Para deixar uma mensagem de Natal, deixando muito especial, agradecendo a Deus também o dom da minha vida. Natal é amor, é esperança, é paz, é perdão. Então, pensemos nessas três palavras, amor, esperança, paz e esta, perdão. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a viver esses sentimentos que devemos ter no coração para celebrar esta linda festa do Natal. O ano termina e desejo que o 2024 seja ainda mais feliz, que o 2024 seja um ano próspero, um ano de inovação, um ano de muita fé, um ano de muito amor a Deus e ao próximo. São as duas coisas principais, amar a Deus e ao próximo, como amamos a nós mesmos, o ensinamento do Cristo Jesus. Um grande abraço. Amém.